Fala, meu povo! Aê! Assistimos Jumanji Next Level, próxima fase para nós, brasileiros. E aí viemos aqui contar pra vocês o que achamos, mas principalmente, acima de tudo e de todos, por que que... caraca, por que que Jumanji dá certo? É impressionante, né? Eu fico impressionada como esse filme não consegue errar. Em uma época onde os cinemas são campos de batalha, entre filmes de premiação, temos uma joia rara. Não, não só entre filmes de premiação, mas, tipo, DC vs Marvel, Star Wars vs... sabe? Ninguém é contra Jumanji. Não, Jumanji chega e fala, dá licença, dá uma cadeira aqui, vou mostrar um negócio que eu fiz aqui rapidão pra você? Não, senta aqui nessa cadeira que eu vou fazer você rir por quase duas horas. E caraca, você consegue a família inteira, tem piada, pra todas as idades, de todos os estilos. Não, nesse tem pra todas as idades. Tem. Nesse filme de agora, a gente tem alguns personagens novos, que a gente vai falar aí ao longo do vídeo. Dois deles são idosos e é maravilhosa a inclusão desses personagens na história. super atualiza como história pra família, ainda assim continua moderno, mostrando videogame, toda essa parada que todo mundo aí curte, de ficar altos jogos, altos skins. É, tia Zona, tia Zona, dois gamers. Altos negócios que eu não jogo, mas a galera joga. Altos skins. Altos skins, não é skin? Rankings, rankings. Altos rankings. É, tô ligada na turma, que ela não é muito, muito errada. Mas, enfim, Jumanji Next Level chega no cinema amanhã, dia 16 de janeiro. Você tá assistindo esse vídeo agora, na hora que estreou, dia 15 à noite. Muito obrigada por ter vindo aqui. Mas, pra quem não assistiu ainda, tá assistindo depois, saiba que Jumanji chega essa semana no cinema, então, e vale muito, muito a sua ida ao cinema. Eu sei que tá todo mundo na maluquice do Oscar, tentando conferir todos os filmes que foram indicados, mas separa um minuto da sua vida pra ir ao cinema com a sua família, pra você esvaziar a sua cabeça e rir com qualidade. É necessário. As pessoas acham que o início de ano é um momento de descanso, de paz, mas, na verdade, você tá muito mais cansado. Exatamente. É necessário um filme desse, sim, em janeiro. Cara, e é muito gostosinho. É um filme, sei lá, tem duas horas de filme, qualquer coisa assim. Eu não tava esperando nada desse filme. Nem eu, eu fui com os dois pés atrás. Ah, mas então tu tava ressabiada. Eu caí na hora que eu tava entrando, que eu fiz dois pés atrás. E aí, de repente, o filme era muito engraçado. Não, e logo nas primeiras cenas, você já começa a rir com as piadas, e aí você fica calma, eu tô rindo cedo demais. E aí você dá uma controlada. Mas o filme é realmente muito gostosinho de você conferir. É uma aventura gostosa. Seguindo, então, nossa premissa de vídeos sobre filmes aqui no nosso canal, vamos falar primeiro sobre o que mais gostamos em Jumãs de Próxima Fase. Posso começar? Por favor. O que eu mais gostei nesse filme é que eles conseguem, em pleno 2020, que enfim, como o Panda Mendes muito bem falou, existe uma guerra acontecendo baseada em absolutamente nada o tempo inteiro, o filme consegue ser muito engraçado em diversos momentos completamente diferentes, sem ofender ninguém. É um filme que tem piadas inteligentes, gostosas, fluidas, que tem a ver com a cena, que tem a ver com a narrativa do jogo, que tem a ver com a narrativa do filme que tá acontecendo por fora do jogo, e ainda te faz lembrar o que Jumanji significa. Essas pequenas liçõezinhas de vida e de moral que tem na história, Jumanji sempre foi assim, desde a época do Robin Williams. E eu acho que a essência do filme se mantém, a graça do filme e a inocência do filme se mantém também. Você tem algumas coisas ali mais adultizadas nessa nova franquia, mas ainda assim o filme é muito inocente. Exatamente. É muito bom, gente. De verdade. Eu gostei mais do protagonismo dividido entre o Spencer, que foi o protagonista do filme anterior, e do Milo, que é o avô dele. Isso foi muito legal. E é interessante como duas pessoas de idades diferentes da mesma família passam pelo mesmo problema, que é a insegurança. É. É verdade. Os dois são inseguros, um com muito mais presença do que o outro. Sim. Mas você consegue sentir uma evolução na vida dos, pelo menos dos quatro pensionários principais, né? Eles estão ficando mais velhos. Sim. Saíram da escola. Sim. E aí você vê esse momento de vida, tanto do Milo, que está aposentado, e do Spencer, que é o neto dele, que está começando ainda a vida, e os dois são tão inseguros dentro de si, com tantos pesares... É, eles transformam em insegurança e negativismo, né? É bem normal isso. E é aquela parada, né? Quando você já foi o The Rock, como é que você volta a ser Spencer na vida? A ser você mesmo. Não dá, né? Isso é interessante, sabe? É. Porque é muito discutido sobre essa imersão nos games. Sim, do quanto que isso mexe com a mente de quem está jogando. O fato de você ser uma pessoa muito forte, muito poderosa, arrojada, ele é... Como é que fala? Ele é... Sedutor. Sedutor e ele é bravo, né? Ele é impulsivo com as coisas, ele não pensa antes de fazer as coisas. Quando você volta e você é uma pessoa fraca, cheia de alergias e normal, você fica tipo, cara, eu não sou essa pessoa. Mas você pode ser essa pessoa, independente da sua skin da vida real. Exato. Então, essa é a grande lição de Jumanji, né? De que você precisa embarcar na fantasia, inclusive, na vida real do que você acredita que você é. O que você olha no espelho e o que as pessoas te dizem não é tão relevante assim. Então, muito legal. E é bem interessante, porque como o nome do filme já fala, é Jumanji, a fase nova, a nova fase. Próxima fase. Próxima fase. Quer dizer que estávamos vendo no primeiro filme somente a primeira fase. A primeira fase. Mas é legal que isso tem referência dentro do jogo. Quando a Marta ou a Ruby, ela vista uma vila assim dentro do jogo, ela fala, ah, essa daqui é a próxima fase. Isso é muito legal. Eu acho isso bem gostosinho, assim, quando eles fazem uma brincadeira de título dentro da história. Qual o seu personagem favorito desse filme? De longe. Do jogo. De longe, o do, ah, eu anotei os nomes aqui, vou colar, Mose Frimbaugh, do Kevin Hart. Ah, tá. Ele é muito incrível. Ele é muito bom. Né? Muito, muito bom. O ator é muito bom. E assim, os quatro atores que estão fazendo personagens, eles terem que interpretar a personalidade de um adolescente ou de um jovem adulto que está do lado de fora. É. É tão interessante, é tão maneiro. Sim. Porque você já viu todo mundo atuando no cinema ali. Aham. A gente já viu, por exemplo, a Karen Gillan interpretando uma Companion de Doctor Who. Sim, Amy Pond maravilhosa. E aí a gente vê que é tão diferente. É, total. É outro tipo de personalidade ali. E nesse filme fica mais intenso. É. Por causa de acontecimentos que tem ali dentro do jogo. É verdade, verdade, verdade. É? Ó, o meu personagem favorito, ele é a personagem da Alcoa Fina. Você anotou? É a Ming. É. Gente, a Alcoa Fina. É uma atriz. Eu vou fazer um Oscar. É. Pra dar pra Alcoa Fina. Pra falar, o Oscar não te merece. Entendeu? Toma aqui, ó. Troféu. Cris e Panda. Cris e Panda. Horas. Gente, ela é muito maravilhosa. É incrível. Ela é incrível demais. E ela mudou de personalidade no filme, né? Ela muda quem está nela. E é muito engraçado ver com... Assim, eu nunca jogo com personagens fraquinhos. Nunca. Sempre quando eu vou jogar jogo, eu jogo, tipo, com guerreiro, com bárbaro. Porque eu gosto de bater. Tipo, ah, deu 70 milhões de dano. Eu fico muito feliz. Porque na vida real não deu nada de dano mesmo. Agora, eu fico imaginando... Opa, deu uma batida em vocês aqui. Quem joga com bardo. Caraca, tipo... Com ladino, sabe? E é muito engraçado que ela é toda magrinha, toda pequenininha. E aí, quando fala assim, ah, você que tem que fazer isso, ela fala... Tem certeza que sou eu que tenho que ir lá? Sozinha, assim, fazer... Ela é muito boa. Muito, muito boa. Olha, o cinema que aguarde. Porque essa menina só tende a crescer, cara. Ela está sensacional em Jumãs. Foi uma aquisição, assim... Muito de sucesso. Ela é engraçada. Ela é divertida. O rosto dela é divertido. As expressões faciais dela são incríveis. E ela casou ali como uma luva perfeita com aquele elenco, cara. Exatamente. Sensacional. Ela é muito boa. É uma das melhores atrizes, assim, que eu conheço hoje. Não, vai ter mais um filme de Jumãs. Óbvio, o filme termina com um superplot pra continuar. E ela que continue. Tomara aí por... Quero Alcoafina fiel ali no elenco de Jumãs. Falando em Aquafina, que é a personagem Ming dentro do jogo. Então, temos novos personagens dentro do jogo. Temos novos. E assim, é interessante, né? Porque eles construíram toda uma linha. Porque quem não lembra como termina o último filme, ele termina com eles quebrando o videogame. Sim. Então, dando um filme como se eles nunca fossem voltar ali. Sim. E isso foi muito bom pros fãs de Jumãs. Porque a gente tinha que... A gente tava com medo de estragar a Jumãs. Uhum. Então, eles falaram assim, não, acabou. Não quero mais jogar esse jogo. E vamos botar um fim. A gente ficou, opa. O filme é bom. Bom de verdade. Mas... E eles contaram uma história completa. De início, meio e fim. Não precisa de mais. Só que aí, conhecendo essa nova história, precisa e precisa muito. Dá vontade de mais. Dá vontade de mais. Precisa muito de mais filmes. Não, e é muito legal que eles... Como sempre, Jumãs de Faz, desde o primeiro filme clássico lá do Robin Williams, é uma história que sempre traz lições de vida muito interessantes. Sobre família, sobre amizade, sobre você não desistir, sobre você ser uma pessoa corajosa, sobre você ser uma pessoa brava e tudo mais. E nesse filme agora, de igual tamanho, trazendo as mesmas lições, só que na terceira idade, sabe? Eu achei isso tão gentil. Poucos filmes divertidos, de comédia, tratam da terceira idade da forma que Jumãs de tratou nesse filme. Geralmente você coloca, tipo, dois amigos idosos indo fazer uma jornada, a última jornada, porque alguém vai morrer e... E é isso aqui, né? Quando você coloca pessoas idosas em um filme, você espera que tenha uma morte. Exato. Você fala de pai, eu vou sofrer com certeza que vai morrer alguém. Agora, em Jumãs, eles trouxeram renovação, mostraram que nunca é tarde pra você recomeçar a sua vida, seja em outro lugar, seja com uma nova pessoa, com uma nova história. A velhice tá na sua cabeça e se você não se considera incapaz, você não é incapaz. É basicamente isso. E não é qualquer ator idoso, é o Danny Glover e o Danny DeVito. Cara, que são, sabe, sensacionais juntos, já fizeram um milhão de coisas juntas no cinema, eles são simplesmente sensacionais. O DeVito, então, meu Deus do céu, sabe? Esse homem é sensacional, as caras que ele faz, a expressão física, e ele tá velho, sabe, ele, pessoa física, está velho, e ele se joga no chão, e é ele, dá pra ver, sabe, assim, outros tempos de Hollywood, outros atores, parabéns atores antigos de Hollywood, é simplesmente incrível a história. Eu acho que eles conseguiram inovar e renovar sem transformar demais, respeitando, entregando piadas novas, eles foram muito felizes, muito, muito felizes nessa produção. Então, eu tava com um ponto negativo que eu queria levantar, né, tem diversos pontos positivos, mas eu fiquei pensando muito num ponto negativo, que é sobre o CGI do filme. Ah, eu não acho negativo. A parte que eles entram no jogo, os animais, os monstros, são de um CGI mal feito. Mas eu acho que é ok ser mal feito, porque é jogo. Então, mas é exatamente esse ponto que eu cheguei pensando bem, porque a gente tem que pensar que o videogame é velho, mas eu já tava super aceitando isso. Super bem, né, tu tava super bem. Até as vidas deles aqui no pulso, desaparecendo, é um videogame velho. E sabe o que eu acho engraçado nessa parada da vida, que eu até pensei lá na hora do filme? Eles morrem, e aí eles caem de cima de novo, e aí eles conferem se a vida saiu. Toda vez. Isso não é muito jogador? É, muito jogador. Era tipo, ah, eu vou lá ver se eu perdi realmente esse item que eu claramente perdi. Não deu um banho, né? Eu claramente perdi tudo isso, mas deixa eu conferir aqui se meu dinheiro sumiu, se tudo sumiu. É. E é muito realista. E tem outra parada que a gente falou também assistindo o filme, que é muito legal, que é, se você não interage com o vilão, ele não te nota na cena. E isso é muito respeitado no filme. E se você, alguém te ataca e o seu personagem morre, ele meio que esquece de você. É. É muito engraçado. É muito jogo, cara. Ai, gente, olha, que filme. É muito divertido, é pra família inteira, é uma aventura completamente nova, com novos personagens, com uma nova narrativa, mas ainda respeitando muito do que a gente conheceu no filme anterior dessa nova fase de Jumanji no cinema. E com um plot twist maravilhoso que é pra fãs de Game of Thrones também. Ai, sim, tem plot twist de Game of Thrones. Quantas coxinhas você dá? Eu dou quatro coxinhas, porque foi muito divertido. Ai, eu dou cinco, porque pra mim Jumanji nunca erra. Nunca errou, já me deu três vezes aí uma história maneira, nunca errou, confio plenamente em Jumanji. É. Próximo filme que não me decepcione. Exato. Porque eu não vou com dois pés atrás. É, aí eu vou com vontade de assistir. Eu vou acreditando muito mais agora. Exato. Porque eu tô apaixonada pelo que eles estão fazendo com o Jumanji. É verdade. E eu tô impressionada com a capacidade versátil do The Rock, assim, ele é sensacional. Ele consegue ser um homem super delicado dentro daquela capa monstruosa de 300 metros e 800 mil quilos. Ele é surreal. A gente vai falar algum spoiler agora no final? Não, acho que tá bom. Tá bom? Enfim, não quero estragar nenhuma experiência. Vai ao cinema assistir Jumanji de Próxima Fase. Logo após o finalzinho, tem uma cena extra. Ah, sim. E só. E só. É, não tem depois dos créditos, não. Não. Pode ficar tranquilo. Vai ao cinema assistir Jumanji de Próxima Fase. Leve sua família, leve seus filhos, leve seus pais. Eu tenho certeza que todos que assistiram Jumanji com o Robin Williams vai se divertir bastante nesse filme também. Depois volta aqui e conta pra gente o que você achou desse filme novo. Boa. Combinado? Combinado. Beijo. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Afinal de contas, estamos no YouTube e essa é a frase final de todo mundo que tá no YouTube. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.